salve salve seus pinga olha bom tô de volta aqui no rio de janeiro aqui tá demais bom antes de voltar para o rio naquele mesmo dia que eu gravei o brasileiro gordela eu e meu cunhado a gente foi ali em arthur nogueira são paulo interior de são paulo ali pertinho de campinas né e eu fui numa pista de arrancada muito top eu esqueci o nome agora vou botar aqui pra vocês a muito top não deu pra me gravar vários projetos lá fazer uma chamagem dos carros parado porque onde estava tinha pouca iluminação mas eu gravei alguns pega lá é a primeira vez que eu vou na pista de arrancada eu já vi vários projetos de perto em alguns eventos que eu fui mas nunca fui numa pista de arrancada pra ver mesmo a galera em ação se você não conhece canal aqui se inscreve no canal curte compartilhe os vídeos esse canal rgmovios um canal onde eu gravo todos os meus rolês todos os meus projetos com minha brasília e tô próximo de pegar ela tá sendo rebaixado tá rebaixando ela com catraca mexicano facão regulável enfim e todo o carro da rapaziada aqui do janeiro todos os eventos tô gravando esse é o segundo canal para quem não sabe o meu primeiro canal foi excluído do youtube por direitos autorais tentando recomeçar em um novo canal aí para tentar recuperar a galera que se inscreveu no primeiro canal valeu foca no vídeo tamo junto o o o o o o o A CIDADE NO BRASIL Uh-oh. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL